Te olha e me pergunta se cê sente tudo que a gente sente aqui Sete vezes, sete vezes, sete Tô pelo verde, tô pelo sangue Passo por cima de todos no bang Faço meus planos, fecho com a gangue Arquitetando, vou escrevendo com sangue Tenha certeza, a minha história nunca vai acabar aqui Nunca vai acabar aqui Ganância enche minha alma Fama, 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 fama Que eu quero muita fome e glória Glória, 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 glória Quero muito, eu ganho e fome Fama, 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 fome Que eu quero muita fome e glória Tão mais fácil enganar Mas eu gosto é de matar Quero causar Quero tá na TV, no jornal Assunto nacional, pro meu nome é grana Pode ver minha mudança Enquanto eu tô preso, não crie esperança Meu nome é fama Pode anotar, tu não vai esquecer da história e do drama Foda-se, foda-se Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta